Sem conseguir controlar a partida, o árbitro Washington de Souza se perde em vários lances. Ramon acerta um soco em Robson e nada de cartão. As voltas se sucedem. A de número 19 a favor do Atlético em frente à área quase termina em gol. Cobrança perigosa de Fábio Baiano. A vigésima que o juiz marca cria uma polêmica. Euler cai na área e Washington dá pênalti. E não foi pênalti. Não houve nada. Olha ali. Marques cobra no canto. 1 a 0. Só no segundo tempo o Flamengo sai para o jogo. E com 4 minutos Obina empata, aproveitando um chute de Renato que Darley não segura. A nova postura muda o jogo. André Santos quase vira o placar. O Flamengo tem ainda um pênalti que o juiz não vê. De olhos bem abertos, Tite arrisca colocando dois atacantes. Fábio Júnior e Luiz Mário entram para decidir a partida. Na bola levantada na área, Marques acerta a trave. Na volta, Fábio Júnior desempata. E Luiz Mário define a partida depois do cruzamento de Marques. Atlético 3, Flamengo 1. E Luiz Mário进chim. A CIDADE NO BRASIL